Faz sete meses que eu não digo o que eu estou pra dizer agora e provavelmente faz sete meses que você está querendo ouvir o que eu vou falar agora, então se prepare. Olá, eu sou o Mack. Bom galera, eu estou trazendo esse vídeo aqui de atualização do canal porque já faz muito tempo e estava na hora de eu voltar a falar com vocês porque eu tenho notícias e algumas delas vão ser bem interessantes. Bom, então eu sei que alguns de vocês sentem a minha falta, pelo menos um pouquinho, conforme está aqui nos comentários do meu último episódio de Ori, todo mundo perguntando se eu parei o canal ou se eu vou voltar ou coisas assim, ou enfim. Eu vou responder essas perguntas nesse vídeo, mas eu vou seguir uma sequência aqui que eu anotei dos tópicos importantes para falar. Então primeiramente, eu gostaria de agradecer aos mais ou menos 2.700 inscritos que se inscreveram no meu canal desde o dia 19 de março, que foi o dia que eu parei de postar, até hoje. Então é a primeira vez que eu estou falando, entre aspas, diretamente com vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal e muito obrigado por se inscreverem no canal que não estava postando vídeo. Sério, agradeço muito. Bom, a segunda coisa que eu tenho para falar, antes de começar a falar propriamente do canal, é que durante esse período que eu estive fora, eu recebi um comentário muito, muito especial. Que eu vou colocar na tela para vocês. Esse comentário é da Tassi e ela dizia o seguinte. Olá, tenho uma filha chamada Ciel de 13 anos. Ela é autista e é gamer. Ela zerou o jogo assistindo seus vídeos. Ela te adora. Se possível, manda um beijo para ela em algum vídeo. Ela vai amar demais e ia incentivar ela a continuar se desenvolver com a ajuda dos jogos. Então a Tassi postou esse comentário num episódio de Hollow Knight. Então o jogo que ela estava se referindo ali, que a Ciel, filha dela, zerou, foi o Hollow Knight. E foi talvez o melhor comentário que o meu canal recebeu nesses sete meses que eu estive fora. Eu respondi para ela na ocasião que não ia ter como eu falar da Ciel, porque eu não estava gravando vídeo. Mas eu prometi que assim que eu voltasse, eu comentaria esse comentário num vídeo. É o que eu estou fazendo agora. Então já fica aqui um beijo para a Ciel e um abraço para você, Tassi, por ter postado esse comentário. E a Ciel também por ter zerado Hollow Knight. Com ou sem a ajuda dos meus vídeos, zerar Hollow Knight é um feito incrível. Então parabéns, Ciel. E a gente se vê provavelmente ou nas próximas séries de Hollow Knight, ou então em Hollow Knight Silk Song. Que a gente ainda não sabe quando vai vir, mas eu espero que venha, né? Ok, vamos então falar agora mais a respeito do canal em si e do que eu tenho planejado. Bom, a primeira notícia ela é, entre aspas, ruim. Porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo um vídeo aqui e eu acabo gerando em vocês essa sensação de que o Max está voltando. Eu ainda não estou completamente de volta. E para falar a verdade, o canal só deve voltar ao normal mesmo em dezembro. Bom, partes disso é por conta da quarentena, do Covid e tudo mais. Outra parte disso é o fato de que o meu irmão vai se casar no final de novembro. Então a rotina aqui em casa está bagunçada. Eles estão tendo que fazer obra em apartamento. Às vezes eu tenho que ajudar, às vezes minha mãe tem que ajudar. Então não dá para eu manter uma rotina fixa de horário que eu tenha livre para poder gravar e realmente me dedicar a ter consistência no conteúdo do meu canal. Então, para voltar ao normal mesmo, só em dezembro. Porém, agora entra boa notícia, pelo menos um pouquinho, é que eu andei pensando e quando eu tiver que voltar para o meu canal, ou quando eu puder voltar, que no caso ia ser dezembro, tem muita coisa que eu ia ter que fazer até eu propriamente voltar e pegar o ritmo de novo. Porque, querendo ou não, fazer um canal dar um pouquinho de trabalho, tem edição do vídeo, tem criação de thumbnail, tem, sei lá, sem sentir a vontade para falar na frente do microfone. Estou há sete meses sem falar no microfone, estou até me sentindo estranho. Mas enfim, tudo isso vem com prática e, querendo ou não, eu estava sete meses sem praticar e ia ser complicado voltar assim para valer em dezembro. Então, eu vou começar a fazer umas lives na Twitch para, exatamente, eu começar a praticar essas coisas que eu preciso praticar para o canal voltar de forma decente em dezembro. Então, como é que vai funcionar? Eu vou fazer as lives na Twitch, ou eu vou jogar algum jogo que eu ainda não joguei no meu canal, ou eu vou jogar alguma coisa que eu já joguei, só que é um pouco diferente. E eu vou pegar e postar as lives no meu canal do YouTube. Então, vai ser o único tipo de conteúdo que eu vou poder colocar no canal até dezembro. É lógico que eu não vou postar 100% da live, eu vou dar uma editada, eu vou deixar mais focado no jogo que eu estiver jogando e alguma coisa assim. Mas eu vou postar as lives no canal e, querendo ou não, a gente vai voltar a ter alguma série aí no meu canal. Não sei do que ainda, mas vai ter. Agora, uma leve notícia ruim novamente, é com relação ao Ori 2. Então, quando eu parei meu canal, a gente estava começando a jogar o Ori 2, como vocês sabem, teve aí 6 episódios. E eu não pretendo continuar o Ori 2 antes de dezembro. Ou seja, eu não pretendo continuar o Ori 2 em lives. Porque eu comecei no sistema de vídeos, eu quero continuar o jogo no sistema de vídeos. Eu não vi mais nada de Ori 2, então eu não tomei nenhum spoiler, eu quero jogar. E, tipo assim, só pra dar sequência na série e a série ficar bem feita, pelo menos na minha opinião. Eu teria que continuar ela do jeito que eu comecei, que foram em forma de vídeos. Então, eu vou deixar a continuação do Ori, pra dezembro. E vocês podem até me cobrar em dezembro. Pra gente voltar com a série de Ori 2, de onde eu parei. Beleza, uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. É que esse M basiquinho que tem aí no avatar do meu canal, ele vai mudar. E agora vai entrar um logo e um banner mais bonito. Então, esse logo que vocês estão vendo aí na tela agora, ele foi feito por um amigo meu, o Caio. Ele é inscrito do canal, tá no Discord também. Ele trabalha com isso, com criação de marcas e tudo mais. E eu encomendei esse logo dele. E foi até um pouco, ele me falou que foi até um pouco difícil fazer, porque o meu canal, ele não tem uma identidade muito bem definida. Eu meio que jogo de tudo e faço de tudo. Então, eu falei pra ele, ah, faz o logo de um tema que eu gosto. E por isso que o logo é essa navezinha. Porque eu gosto bastante de temas espaciais, espaço, jogos que envolvam espaço, séries da Netflix que falam de espaço e coisas assim. Então, ele fez essa navezinha de logo pra mim. E eu vou passar a usar como, obviamente, o logo do canal e das redes sociais. Então, vai ser o logo do Twitter, do Facebook, do Discord. Vai ser tudo atualizado pra esse logo que vocês estão vendo aí. E provavelmente eu vou fazer isso nessa semana. Bom, pra finalizar o vídeo, vamos falar aqui, então, já que eu vou fazer live, qual vai ser o horário das lives. Como eu falei anteriormente, a rotina ainda tá meio complicada. Então, fica difícil eu falar assim, as lives vão ser em tal horário e tal dia. Porque corre o risco e provavelmente eu vou falhar em muitos desses dias. Mas eu vou deixar um horário aqui acertado com vocês. Então, vai ser todo dia. Com exceção de terça e quinta. A partir das 6 horas da tarde ou da noite. 6 horas tem que ser da noite, né? Eu acho, não sei. Enfim, a partir das 6 e 1 da noite. Que aí é garantido que é noite. Todo dia, com exceção de terça e quinta. Agora, eu já vou deixar avisado que vai ter dia que eu vou começar mais tarde. Vai ter dia que não vai dar pra fazer. Então, um lugar que eu vou sempre manter as informações o mais atualizado possível. Vai ser no meu Discord. O link tá na descrição. Eu sugiro que se vocês quiserem acompanhar mais de perto. Quando que vai ter live, quando que não vai ter. Já entra no Discord agora. Porque sempre que eu não puder. Ou que for atrasar. Eu vou mandar a notificação. E todo mundo que tá no Discord vai receber a notificação. Eu não vou ficar avisando muito assim. Que as lives estão começando, por exemplo, no Twitter ou na minha página no Facebook. Porque acaba que eu fico só spamando que as lives estão começando nessas redes sociais. E eu não quero que elas sejam só pra isso. Então, eu acho que fica até meio chato. A única coisa que eu poste nesses lugares. Sejam avisos de que tem live começando. Porém, eu vou sempre postar todas as lives no Discord. Vai ser o único lugar que eu vou avisar sempre. Então, se quer me acompanhar mais de perto. O link da live já tá aparecendo aí na tela. Eu não vou deixar o link na descrição. Porque reza a lenda aí que o YouTube não gosta muito que você coloque o link da Twitch. Na descrição do vídeo. Então, o link aí tá na tela. Ou então você pode procurar MacGamesBR na Twitch. Eu não sei se vai me achar. Porque eu tenho poucos seguidores na Twitch. É capaz de não me encontrar. Mas, entra no Discord. Que com certeza o link tá lá. E é mais fácil pra vocês me acharem. Enfim. A última coisa que eu tenho pra dizer. É que a primeira live que eu vou fazer. É agora. Provavelmente esse vídeo não está indo ao ar. Seis horas da... Seis e um da noite, vai. Porque sempre quando... A gente vai retomar um projeto como o YouTube. Tem muito mais coisa pra fazer do que eu tava antecipando. Então, provavelmente o vídeo tá aí... Sendo postado sete, oito horas da noite. Mas, assim que esse vídeo for ao ar. Eu tô abrindo a live na Twitch. Então, terminou de ver o vídeo aqui. Pode ir pra lá. E a gente vai decidir junto qual vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar. E eu tenho algumas ideias. A gente vai fazer uma votação lá. E aí a gente vai começar. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado... Novamente a todo mundo que se inscreveu no canal enquanto não teve vídeo. Realmente vocês são os MVPs aí da quarentena. E é isso aí. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!